O senhor considera aprovado e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições desta comissão. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de parecer e sua proposição sujeita a apreciação do plenário. Requerimento, presidente. Requerimento. A presidência retira da pauta os projetos de lei, números 4. Retira da pauta os projetos de lei 4.844, barra 2017, em segundo turno, por haver sido apreciado em reunião anterior. Projeto de lei 4.008... Retira da pauta o projeto de lei 4.851, barra 2017, em primeiro turno, por... Falta de pressuposto regimental. Retira da pauta... Projeto de lei 2.182, barra 2015, em segundo turno, por não cumprir pressupostos regimentais. Projeto de lei também retirada da pauta 18, barra 2015, em primeiro turno, por haver sido apreciado em reunião anterior. Retira da pauta também o projeto 2.864, barra 2015, em primeiro turno, por haver sido apreciado em reunião anterior. O mesmo para o projeto de lei 1.476, barra 2015, também apreciado em reunião anterior, por isso retirada de pauta o projeto de lei 2.728, barra 2015, em primeiro turno. E também, por ser apreciado em reunião anterior, é retirada de pauta o projeto de lei 3.749, barra 2016. Sobre a mesa de requerimento do deputado Cássio Soares, que requer, na forma regimental, que seja apreciado em último lugar, na ordem do dia, o projeto de lei nº 4.048, barra 2017. Em votação, requerimento do deputado Cássio Soares. Senhores deputados, com a própria reunião, isso como se encontra. Aprovado. Projeto de lei nº 1.098, barra 2015, tramitando em segundo turno, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, autoriza o Poder Executivo a doar a Escola Estadual Ordem em Progresso e Imóvel que especifica, nomeia o relator da matéria em segundo turno, o deputado Cássio Soares, e indaga ao mesmo se está em condições de emitir o seu parecer ou quer fazer uso do prazo regimental. Senhor presidente, eu solicito o uso do prazo regimental. Projeto de lei é regimental, dado o prazo regimental ao relator, o deputado Cássio Soares. Projeto de lei nº 1.067, barra 2015, tramitando em primeiro turno, dispõe sobre isenção do ICMS na aquisição de armas de fogo, de uso, calibre permitido, munições, fardamento, colete a prova de balas, equipamentos, EP3, por integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, na ausência do relator Rivair Nogueira, este projeto é retirado de pauta para ser apreciado em próxima reunião. Estão suspensos os nossos trabalhos, aguardando entendimento acerca do projeto de lei nº 4.048, fazer o uso do prazo regimental. Sr. Presidente, eu quero fazer o uso do prazo regimental, e no uso da palavra me dirigir aos defensores que aqui permaneceram a manhã toda, explicar que tem uma certa ainda incompreensão e dúvida da parte do governo em relação à totalidade do impacto do projeto de lei, que não diz respeito efetivamente o caso dos gestores e assistentes, esse tem um compromisso do governo, claro, da defensoria, do movimento todo que o deputado Isauro fez, com muita competência e compromisso. Então, a Vossa Excelência, que aqui se encontre com esse interesse, especificamente os gestores e assistentes, a compreensão e o entendimento, claro que nós vamos resolver essa questão, mas como o projeto compreende demais ações e tem um impacto que o governo ainda não entrou em entendimento com a defensoria, nós vamos ter uma reunião com a CEPLAG e o planejamento da defensoria hoje à tarde, e vamos chamar essa reunião, então, em primeiro turno, na próxima segunda-feira. Como nós estamos em... esse projeto foi aprovado ontem, a pedido do deputado Isauro, que nós apoiamos, e em caráter de urgência, nós teremos prazo regimental tranquilamente para aprovar isso até na próxima terça. Ou seja, nós votamos aqui em primeiro turno na segunda-feira, no plenário à tarde vota em primeiro turno, volta à noite em segundo turno na comissão, com prazo hábil para ser publicado e votar durante toda a terça-feira, que tem três reuniões de plenário. Então, com toda a seguridade, nós temos prazo para aprovar o compromisso que nós estamos assumindo. Então, não é problema de prazo, é problema técnico diante do conjunto do projeto que eu pedir a compreensão de todos para que a gente não tenha esse problema ao dar o parecer e assim votar. Então, desta forma, peço o passo regimental, a compreensão do novo deputado Isauro, da defensoria, para que a gente tenha esse prazo de entendimento do governo, reafirmando o nosso compromisso com os gestores e assistentes que aqui permaneceram a manhã toda. Muito obrigado. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições dessa comissão. Indago aos senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoca os deputados, membros da comissão, para a reunião extraordinária de hoje, às 15 horas. Determina a laboratória da...